Os hipopótamos, detentores de bravura inigualável, ostentam um instinto territorialista e um zelo feroz por seu domínio, especialmente quando se trata de suas próres. Vivendo em grupos de até 30 membros, essas criaturas são conduzidas por um macho dominante, incumbido de salvaguardar tanto o território quanto o coletivo. Agressivos em extremo, os hipopótamos mostram sua ferocidade diante de invasores ou competidores por espaço e recursos. Dotados de mandíbulas e dentes formidáveis, têm a capacidade de infligir ferimentos graves ou até mesmo ceifar a vida de outras espécies. Nem mesmo os leões se aventuram em seu território sem enfrentar o confronto com essa tonelada de gordura ambulante. Se um leão é apanhado de surpresa pelo hipopótamo, pode acabar perdendo a vida, capturado pelas poderosas mandíbulas da criatura. Quando o hipopótamo se depara com um leão, sua tendência é investir contra o felino, com a intenção de abatê-lo. Na maioria das vezes, dado que os leões são ágeis, conseguem escapar da grande maioria dos ataques em terra. Porém, quando o leão adentra a água, sua demora pode ser fatal. No entanto, os registros de ataques mortais são raros. O leão é considerado rei da África, todavia, se desdenhar diante de um hipopótamo, poderá não apenas perder a coroa, mas também a própria vida. Abertura 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 Obrigado.